Saia da zona de conforto. Pare de nem tentar. A sacada de hoje vem falar sobre isso. Então, pessoal, a gente já parou para analisar? Será que a gente está lá na nossa zoninha de conforto, sem tentar outras coisas e ainda por cima, muitas vezes, reclamando? Reclamando que eu não tenho cliente, reclamando que o meu bolo não está saindo perfeito, reclamando que aquilo que eu quero não está dando certo? A gente já parou para analisar isso? Muitas vezes, a gente está muito confortável naquela situação e não se movimenta para que isso mude. Isso é extremamente importante. A gente tem que se analisar, analisar o nosso trabalho e tentar sempre mudar. Tudo na vida está em evolução, está em progresso. Por que eu vou ter que ficar ali sentadinha esperando que as coisas aconteçam da melhor forma? Não dá. A gente tem que estar se movimentando. Uma coisa que eu acho muito legal é a gente criar projeções. Como assim? A princípio, a gente vai criar uma projeção tipo assim, um mês. O que eu quero estar fazendo e como eu quero que finalize esse meu mês? Vamos botar assim. Vamos botar num papel que fica mais legal. Quando a gente anota as coisas, parece que a gente cria um compromisso com aquilo. Então, vamos tentar colocar no papel lá. A minha projeção para esse mês é essa, essa e essa. E vamos nos movimentar. Tudo ao nosso redor está em movimento. Nada se fica parado na vida. Então, eu tenho que me movimentar também. Ah, Ana Paula, mas eu vejo todos os seus vídeos toda semana. Ok, e o que você está fazendo com o que você vê? Não só os meus vídeos, mas qualquer outra coisa que você vê em relação à decoração de bolos e até na sua vida mesmo. O que você está fazendo com tudo isso? Você está colocando isso em prática? Você está se movimentando para que as coisas melhorem a seu favor mediante essas informações que você já adquiriu, essas informações que você já recebeu? Nós temos que estar atentos a isso. Não podemos nos conformar com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que a gente já tem. É diferente, pessoal, de ganância, tá? Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que a gente tem que se movimentar, que a gente tem que estar buscando se melhorar. Porque muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim Ah, eu queria ser igual a você, eu queria que os meus bolos ficassem iguais aos seus. Os meus já foram um desastre, mas eu não me contentei com isso. Eu procurei avançar, eu procurei a cada dia melhorar. E muitas vezes, pessoal, isso não depende de técnicas, isso não depende de aulas, isso depende da nossa vontade. Porque muitas vezes eu estou ali, né, acomodadinho, e fico ali, tá bom, eu sei fazer isso, legal, eu tenho uma encomenda de um bolo, eu vou lá e faço. Mas eu não paro pra pensar, tipo assim, o meu cliente vem, chega pra me fazer uma encomenda, né? Aí ele traz lá um modelo de bolo, muito legal, show, eu sei fazer aquele bolo. Mas eu tenho que encontrar naquele pedido um desafio. O que eu posso fazer de diferente e melhor em favor desse meu pedido, em favor desse meu cliente, em favor do meu filho, que muitas vezes eu faço um bolo pra eles, né? Em favor de mim mesmo. Então eu tenho que estar me desafiando. Eu não posso ficar lá naquela zona confortável, deixando as coisas acontecerem, e estar ali, de repente, reclamando por que deu certo pro outro e não deu pra mim. Por que aconteceu isso pro outro e não aconteceu pra mim. Então, pessoal, nós temos que nos movimentar. A gente não pode ficar ali, parado, esperando as coisas acontecerem. Nada cai do céu, não é mesmo? A não ser chuva. Então, vamos nos movimentar, vamos procurar estar saindo dessa zona que às vezes está muito confortável, muito bem, obrigada, está muito bom, e vamos além. Nós podemos, por que não? Eu já cansei de falar isso pra vocês. Nós podemos fazer isso e muito mais. Então, acredite no seu potencial, sente, tire alguns minutos do seu dia e reflita. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso mudar nisso aqui? Às vezes, não é uma técnica. Às vezes, não é uma aula que você fez que te trouxe um aprendizado diferente. Às vezes, é simplesmente o nosso modo de agir, o nosso modo de olhar, a nossa ousadia. Então, vamos buscar sair da nossa zona de conforto, vamos buscar ousar nos nossos projetos. Por que não? Por que? Quem disse que não podemos, né? Eu já falei isso lá atrás, há muito tempo. Nós podemos, sim. Agora, a princípio, vamos ter que ir fazendo, aos poucos, muitas vezes em caráter de testes, pra que isso nos traga uma segurança na hora da gente fazer no Avera, né? Então, pessoal, vamos sair dessa comodidade, vamos nos movimentar e ir em busca daquilo que a gente quer pro nosso futuro. Primeiro, programamos um futuro próximo, pra depois a gente se ver lá, bem lá na frente, com aquilo que a gente realmente deseja, os nossos sonhos realizados. Essa é a sacada de hoje. Até a próxima. Tchau. Tchau.